Bem minha gente, Supermercado Alvorada, o gigante dos preços baixos. Tivemos aí a reinauguração da Loja 1, onde tudo começou. E hoje nós estamos aqui na Loja 2 com o Thiago, né? Foi uma grande festa e a festa continua com ofertas pra lá de especiais. Thiago, sejas muito bem-vindo mais uma vez, meu grande amigo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, Bertolucci. Que beleza! Com as bênçãos de Deus aí. Como você falou, tivemos a reinauguração da Loja 1 lá, né? Que festa! Graças a Deus, né? E todo mundo feliz! Todo mundo feliz, a loja ficou muito boa, né, Bertolucci? Ficou linda, uma administração abençoada e um público lindo, maravilhoso, né? De todos os bairros que frequentam, tanto aqui quanto lá também. Isso é verdade, Bertolucci. Imagina, mais de 35 anos, com a graça de Deus, né? Pois é, são três décadas e meia. É, os nossos clientes são sempre fiéis lá. Isso é muito bom. Isso porque temos ofertas pra lá de especiais. Por exemplo, terça e quarta, frutas, legumes e verduras de primeiríssima qualidade. Temos o cartão Fidelidade, a carne, a pizza, tudo em oferta. Hoje, vamos citar mais algumas, viu? Tem tantas, algumas pra você. Quais que estão aí no nosso jornal de ofertas, Thiago? Bertolucci, esfriou. Ó, quem gosta de uísque, tem um Red Label, um litro, R$ 79,80. Tem um vinho argentino, Travessia, 750 ml, R$ 20,98. Espetacular! Mas muito barato. Temos também Smirnoff Ice, aquela de vidro. Sei. R$ 7,68, a long neck lá, ó. Maravilha. Cerveja, tem bastante cerveja, Alfredo Bertolucci. Puxa vida, atenção, cervejeiros, vamos nós. Ó, cerveja Colônia, 350 ml, R$ 1,98. Tem cerveja Exemban, aquela puro malte, Pilsen, R$ 3,49. Tem cerveja Brahma, duplo malte, 350 ml, R$ 3,29. Tem também cerveja Kaiser, lata de 350 ml, R$ 2,49. Nossa! Pra quem gosta de um óleo composto, Bertolucci. Opa! Soja e oliva. Isso! Ó, esse é o Maria. Ixi, antigo, né? Conhecido. Maria é famosa. Famosa. Na lata, 500 ml, R$ 13,98. Que beleza. Tem feijão preto, felgrão, 1 quilo, R$ 5,98. Ou feijoada, que beleza. Feijoada. E pra completar a feijoada, tem a calabresa também na oferta, ó. Calabresa Estrela, R$ 19,98 o quilo, Bertolucci. Muito bom, muito bom, tia. Muito bom. Nosso açougue que você falou aí, sempre tem oferta. Sim. Carne de qualidade. Contra filé do chefe. Esse aqui, Bertolucci, não preciso falar nada, que realmente, ó, esse não tem... É mais macio do que carne moída. Muito macio. Que espetacular. Muito macio mesmo. Essa do chefe, quanto que tá? R$ 47,98 o quilo. Espetacular. Temos também miolo do alcatra, baixou muito, R$ 34,98 o quilo. Ótimo. Costela minga, essa aqui, ó, congelada, R$ 21,98 o quilo. Com mandioca, com batata, na brasa, vai bem de qualquer jeito. Muito bom, muito bom. Pernil dianteiro com pele e osso, Bertolucci. Com a pele. Com a pele. Com a pele. Com a pururuca. Pururuca. 12,79 quilos. Que beleza. Tem também músculo tradicional ou angus. E tem gente pedindo pra cortar o músculo angus em bife, que tá fazendo a frigideira. Tá, vai. Fica bom. Ó. Atenção, dona de casa, novidade aí pro marido, pra família, pros filhos. O que que vai fazer bife do quê? O músculo angus. Gente. Pessoal tem pedido pra cortar em bife. Você tá brincando. O preço é top, R$ 24,79 o quilo. Então, normalmente o músculo você faz na panela. Na panela, isso. Molinho e tal. Mas, pessoal, porque ele é bem macio. Não. R$ 24,79 o quilo. O Bertolucci, é muita oferta mesmo. Muito bem. Venha pra cá, porque de segunda a sábado, atendemos você nas duas lojas. Lembrando, o jornal vale pra ambas as lojas. Ambas as lojas, Bertolucci. As duas lojas aí, com as ofertas. Lembrando aí, o preço, loja 1 e loja 2, sempre é igual, né? Igual. Entregamos também. Entregamos. Cartão, tudo na mão. Fazemos o cartão aí, ó. Pode vir procurar a Mirela. Fazemos aí na hora. Então, é aberto às 8 horas da noite, de segunda a sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Supermercado Alvorada, que é... O gigante dos preços baixos. Falta você vir aqui e conferir. Muito obrigado, gente. Sucesso, Tiago. Pra todos nós. Logo, logo estaremos mostrando aí, na próxima semana, a loja 1, com o nosso amigo Adriano. É isso aí, combinadíssimo. Vamos que vamos. Vamos. Vamos.